Pachucanes descobre que o fundamento da sociabilidade capitalista está na mercadoria, no trabalho que se tornou mercadoria. Este trabalho é assalariado, esta sociabilidade então é orientada pelo capital para o acúmulo de capitais e o capitalista extrai do trabalhador assalariado o mais valor. Muito bem, quando Pachucanes observa este que é o núcleo da armação da sociabilidade do capital e que Marx desenvolve no capital, na sua obra, o capital, Pachucanes então começa a pensar quais são os elementos jurídicos que estão envolvidos nesse plexo central da própria vida capitalista. Para que haja o capitalista e o trabalhador assalariado e para que este último possa se vender ao primeiro é preciso que haja um mecanismo diferente daquele que foi o da escravidão ou aquele que foi também o do feudalismo. Nestas sociedades, nesses modos de produção anteriores, aquele da sociedade capitalista, nós temos um trabalho que é compulsório, um trabalho que é feito a partir de uma certa junção, a partir de uma certa imposição que advém, no caso da escravidão, da força. Portanto, alguém trabalha para alguém porque este senhor possui a força suficiente para jungir o trabalhador escravizado às condições desse mesmo trabalho. O mesmo no feudalismo, com outra razão e outra perspectiva, mas o feudalismo também faz aqui uma espécie de vinculação compulsória e o trabalhador servil, o vassalo, ele se põe numa relação aqui de uma submissão direta às vontades, aos caprichos e às condições daquele que é o senhor feudal. No capitalismo não se dá nenhuma forma de exploração como aquela do escravagismo ou aquela do feudalismo. O que nós temos no capitalismo é uma forma pela qual o trabalhador, o trabalhador, então, se colocando sob as condições do capitalista, assim o faz mediante vínculos jurídicos, mediante vínculos contratuais. Por esta razão, não é a força que impõe o capital perante a classe trabalhadora. Muito pelo contrário, os vínculos neste átomo, que é a relação entre capitalista e trabalhador, estes vínculos são jurídicos. Os trabalhadores assalariados vendem sua força de trabalho ao capital, não são levados à força para o trabalho. Isto faz com que nós tenhamos uma natureza jurídica necessária do capitalismo. O direito não é um acessório do capitalismo, é um dos seus elementos centrais, porque só com o direito é possível a venda do trabalho do trabalhador para o próprio capitalista. O que se revela neste momento e Pachucanes, então, com sua compreensão genial, descobre este elemento central do capitalismo a partir de Marx no livro Capital? Nós temos, entre o trabalhador assalariado e entre o capitalista, uma relação que faz com que estes dois sujeitos sejam presumidos, na hora deste vínculo contratual, como equivalentes. O trabalhador e o capitalista passam a ser, neste momento, iguais. E por que são iguais? Esta igualdade advém de algo mais profundo. A verdade da equivalência está na mercadoria. Tudo se troca por tudo e tudo de todos se troca por tudo de todos. Esta equivalência só é possível no capitalismo, quando, então, se troca produto fabril por dinheiro, se troca produto agrícola por dinheiro, quando, então, se troca serviço por dinheiro. E neste movimento geral se dá, então, esta equivalência de tudo com tudo e isto revela uma sociabilidade da mercadoria. O capital não está aqui lastreado no seu valor de uso, mas ele está lastreado no valor, no valor de troca. Portanto, esta equivalência geral é que permite fazer com que, em toda a sociabilidade do capital, nós possamos aqui estabelecer cálculo, nós possamos estabelecer quantidade, nós possamos estabelecer algo que se veja de indistinto e geral e comum a todas as coisas e também a todas as pessoas. Neste resultado, na sociedade da equivalência, nós temos, então, um instrumento que faz com que os sujeitos que portam as mercadorias e que vendem mercadorias e forças de trabalho sejam também tornados, de alguma maneira, equivalentes uns aos outros. Esta é a igualdade jurídica. Capitalista e trabalhador assalariado tornam-se, então, iguais perante o direito. E esta igualdade jurídica permite o estabelecimento de um contrato. Nós rompemos com o capitalismo as diferenças das sociedades antigas. A sociedade feudal e o resquício do feudalismo, que é o absolutismo que adentrou a Idade Moderna e, no caso da França, só foi acabar a partir da Revolução Francesa, virada do século XVIII para o XIX. Estas sociedades anteriores são sociedades estamentais. Então, as pessoas por lá pertencem a estamentos e possuem um status quo diferente. O nobre e o clero têm privilégios que o povo não tem. A classe burguesa, justamente porque pertencia ao estamento do povo e não possuía privilégios, não tinha, então, os poderes estamentais do privilégio, a classe burguesa movimenta a história europeia e a história das sociedades capitalistas da Idade Moderna para fazer com que a noção estamental acabe e para dar, então, a igualdade jurídica a todas as pessoas. Este é um reflexo necessário do movimento da equivalência, da exploração de uma pessoa por outra mediante um instrumento que faz com que o vínculo seja contratual e que faz com que o trabalho seja mercadoria. Muito bem, nós temos aqui agora em Pachucanes a descoberta central de que, para que haja esta equivalência de tudo com tudo, é preciso que haja pessoas que sejam consideradas iguais. E estas pessoas iguais também têm que ser livres para a disposição de sua vontade. Na escravidão, o escravo não fazia livremente o que queria. Mas, no capitalismo, aí surge este artifício, esta instrumentalidade que é real e, ao mesmo tempo, é irônica nos termos em que se apresenta, apresenta-se, neste momento, surge neste momento, aquilo que é a liberdade. As pessoas são livres para trabalhar para quem bem quiser e os capitalistas são livres para contratar quem bem quiser também. Diferente do feudalismo, cuja vassalagem fazia um vínculo aqui muito direto, muito específico, muito próprio de uma imediatitude, diferente também da escravidão, com a força jungindo pessoas a outras. No capitalismo, o artifício que une uma pessoa a outra é um artifício jurídico, é a liberdade, é aquilo que nos termos do direito nós chamamos por autonomia da vontade. Então, o trabalhador, por livre manifestação de sua vontade, deseja e declara vender sua força de trabalho ao capitalista e, em troca, o capitalista diz que pagará X de dinheiro para aquele que é o trabalhador. Muito bem, esta estrutura que temos no capitalismo, esta vinculação que temos na sociabilidade capitalista, presume que a liberdade seja dada a partir de uma vontade livre. Então, é livre, aqui há liberdade, há uma autonomia para jungir vínculos que o capitalismo tem e os modos de produção pré-capitalistas não tinham. Isto nos revela, então, o paraíso daquilo que é o direito no capitalismo. O direito só pode se estabelecer com os sujeitos que sejam iguais entre si e livres. Pachucanes percebe, a partir daí, então, que para que o capital possa explorar o trabalho, é necessário que nós construamos, é necessário que surja uma categoria central do capitalismo, que é a categoria do sujeito de direito. Aquele que está submetido na escravidão e no feudalismo, estava submetido por razões de força, tradição, posse direta dos meios de produção nas mãos de outro. Era só um sujeito, sujeito pela força, sujeito pela impossibilidade de outros meios. No capitalismo, além de tudo isto, nós temos um outro aspecto e este é o central. É o que nós chamamos no direito de sujeito de direito, mas que eu insisto muito, inclusive, em meus livros, que nós deveríamos até pensar em chamar de sujeito pelo direito. É o direito que faz a possibilidade de submissão de um pelo outro. Muito bem, este sujeito, que até então era um sujeito jungido pela força, passa a ser um sujeito que será jungido na sua exploração do trabalho por vínculos contratuais. Então, a sua subjetividade passa a ter uma forma social de vínculo com outras subjetividades, mediante uma instrumentação e mediante uma certa relação que é jurídica. Eis o sujeito de direito e eis a forma de subjetividade jurídica. Todos e todas no capitalismo tomam forma de subjetividade jurídica, de tal modo que hoje no mundo todos os seres humanos vendem ou compram seu trabalho, ou compram trabalho alheio, vendem ou compram. Todas as pessoas o que têm, têm por direito e se tomam do outro, que não seja por instrumento jurídico, cometem crimes, vão presas. Estas pessoas, então, estão vinculadas a um mundo no qual a sua subjetividade só pode agir mediante balizas, modulações, mediante construções que sejam jurídicas. Então, alguém tem 500 casas e outro não tem nenhuma, porque estas 500 por direito são dele e do outro por direito não tem nada registrado em seu nome. O direito faz com que os sujeitos, então, balizem sua vida e deem a dimensão do que fazem. Se explora um trabalho alheio ou se são explorados pelo trabalho alheio, todo este movimento dos sujeitos é dado pelo próprio direito. Conclusão descoberta genial de Pachucanes. O que estrutura o direito na sociabilidade capitalista é esta própria vida que vem a partir da produção, que vem a partir dos mecanismos pelos quais o trabalho se junge ao capital, mediante vínculo contratual e, por causa disso, então, o direito é instrumento fundamental, o direito é uma forma necessária. E até aqui, nós vamos entender, não está passando norma jurídica, não está passando instituição judiciária. Nós estamos chegando no nervo, no centro do que vem a ser a sociabilidade capitalista. O direito é estrutura fundamental e necessária do capital exatamente porque, naquele nível da produção, no nível da relação e da interação entre pessoas, aí é necessário que as pessoas tomem forma social de subjetividade jurídica. Não é a norma que fez alguém ser sujeito de direito. O que fez a união de uma pessoa com outra no capitalismo é exatamente o vínculo concreto, material, este vínculo econômico que faz com que alguém só se venda a alguém mediante o instituto jurídico, mediante o artifício da igualdade jurídica, da liberdade, da autonomia da vontade. Então, o direito no capitalismo é estrutural exatamente porque, neste momento, nesta circunstância, não foi uma norma que fez um sujeito de direito. Foi a vida concreta que erigiu, que fez levantar pessoas que são submetidas a outras mediante vínculos, mediante mecanismos que são jurídicos. Eu convido você a me acompanhar nesta reflexão deste meu curso, desta sequência de aulas sobre pachucanes, o direito e o marxismo.